Oi, amores da tia! Hoje, 26 de março, vamos dar continuidade às nossas atividades. Para iniciar nossa aula de linguagem, nós vamos revisar as vogais, ok? Vamos lá! Vogal A, E, I, O. Lembram que na última aula a gente falou sobre a vogalzinha O? A gente fez também uma atividade sobre a vogalzinha O, muito bem. Lembram também daquela adivinha que a tia falou para vocês? Vamos lá, a tia vai repetir. O que é o que é? Uma casinha branca sem porta nem tranca. Tenho certeza que vocês lembram. Essa adivinha, nós vamos encontrar ela na página 22 do nosso livro de linguagem. Quando vocês abirem, vocês vão encontrar essa adivinha. E do lado dela vai ter uma atividade que diz assim, Pinte a resposta da adivinha. E vocês vão encontrar, ó, três, três imagens. E todas essas imagens, o nome delas começam com a vogalzinha O. Mas você só vai pintar com um lapisinho de cor ou giz de cera a resposta da adivinha, certo? Mais um pouquinho embaixo dessa mesma atividade, você vai encontrar três animais. Desses três animais, você vai observar e vai circular somente aquele que nos dá a resposta da adivinha, tá bom? Na página 23 também do livro de linguagem, nós vamos encontrar uma atividade bem interessante. A tia pede que vocês leiam o nome das imagens bem devagarinho. Tipo assim, vou dar um exemplo. Tem um copo, a imagem de um copo na atividade de vocês. E você vai ler o nome do copo assim, bem devagarinho. Copó. Depois você vai ler o nome de todas as imagens. Pra concluir essa atividade, você vai pintar de azul todas as vogais O que você encontrar nas palavras. Tá certo? Se divirtam fazendo atividade. Um beijo grande da tia.